Tudo que se passa parece um filme Coroa, relaxa, eu tô longe do crime Ela quer sofá nos placos, Gucci na jacuzzi Taco do mais caro nessa big pussy Tudo que se passa parece um filme Coroa, relaxa, eu tô longe do crime Ela quer sofá nos placos, Gucci na jacuzzi Taco do mais caro nessa big pussy As notas pro alto, sou persuasivo Trapping for pussy, isso é sucessivo Eu não tô rindo não, não quero ser seu amigo Eu não tô rindo não, não quero ser seu amigo Tudo que se passa parece um filme Coroa, relaxa, eu tô longe do crime Ela quer sofá nos placos, Gucci na jacuzzi Taco do mais caro nessa big pussy Mano, mano, esse é moço Coroa, relaxa, eu tô de Gucci Não queria, hoje é Blurt Traxonada no meu look Ela por cima mostra o que é high Sabe a falta, vivo o lifestyle Eu sento aí no meu colo o vibe do meu dream Você tá ligado que é o drinking Mas tudo que se passa parece um filme Coroa, relaxa, eu tô longe do crime Ela quer sofá nos placos, Gucci na jacuzzi Taco do mais caro nessa big pussy É blindado, é blindado Se é feito, tá no nada Nunca tive mais, trap é uma entrada Só o melhor que sai Mano, tenta mais, amarelos para trás Travejando até a vibe Ficou congelada, sub-zero, gela ice Blazer só andava atrás Hoje meu trap na frente Se é spinóquio do hype Nego, é tu que sai, rap feio Como o beck, sangue, chico, naiva Tudo que se passa parece um filme Coroa, relaxa, eu tô longe do crime Ela quer sofá nos placos, Gucci na jacuzzi Taco do mais caro nessa big pussy Tudo que se passa parece um filme Coroa, relaxa, eu tô longe do crime Ela quer sofá nos placos, Gucci na jacuzzi Taco do mais caro nessa big pussy Uma de suas big pussy